O que é isso? Eu tenho covid Não Eu tenho covid Ah, eu tenho covid Se sair recebe uma pequena vida Vamos lá Tem que andar a bola a fogo Tem que ter puxado a bola mais pequena E subflap Tem que ter toda a mesma arma 2 pela esquerda Os dois Toma, matei uma apacada Ah, me vi Estou feio Há mais de onde isso veio Tira-lhe a vaca Tira-lhe a vaca E o outro matei uma vaca Agora vens pela direita Boa Estava pelas costas Agora é outra E tem... E tem... E tem... Pela esquerda Tomeu, um já foi Uh, ta-lhe pela direita No meio Puta-lhe por trás Nós temos que fazer Apocalipse Apeca Tinha que... Tem que ser quatro Na direita ou esquerda? Estou aqui! Foi! É na sorte! Estava com o C4! Consegui disparar o C4 e disparar o MT! Viste! Abre! É a BR! Boa! Vou pela esquerda! Abre! 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 A esquerda outra vez! Abre! Abre! O que você tem que fazer? Ou é que o outro foi pela direita? Ui! Direita ou esquerda? Abre! Toma! Fogo! Isto é muito longe meu! Fácil! 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 Que atitude Next round Até ao fim Delta team Go to Alpha team E aí fomos os mais rapidos a acabar O jogo Olhem os atorrinitos 4-3 Ou são muitas mãos Ou são muitas mãos 5-3 É f*** Até ficam cheios de medo bem logo os números Ai 6-2 f*** Esse gajo é complicado Somos Delta não 5-4 5-4 5-4 5-3 6-3 6-3 5-4 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 6-4 6-4 6-4 6-4 6-4 7-4 7-4 8-4 7-4 9-7 8-5 7-4 Tempo, mantenha-se no próximo round. O que está ali? O que está ali? Boa Vou para baixo. Toma! O melhor gajo vinha mesmo para cima de mim. Dá-lhe um machete. Eu vou colocar o baixo pela esquerda. Eu vi meu. O que é? Estrela, vamos ver 5. Aqui se eu valo 5.0 Eu quero fazer esta boa não. Já foi? Ah não só falta um. Terminamento. A vitória está perto. Até ia pelo meio por acaso. Ah está lá em cima das escadas. Onde tu mataste o primeiro com a pistola. Mais ou menos. Direita? Direita. Deixe um lá em cima. Deixe um lá em cima. Oh meu. Está mais ou menos onde tu sobes as escadas. Do lado esquerdo. Isso. Esse já foi. Bandeirinho. Tenta aguentar pela... Olha, espera ai. Foi. Agora, isso foi uma luta. Não sei sim. Agora, espera ai. Agora, espera ai. Vamos ver. É contínuo. É provável. É provável. Passou ai. Fizeram 6.4. É. Agora, 6.1. 2. 6.2. 3.2. Fuuu. Uuuu. Uuuu. Estes cachorro. O grande dos dois jogos. Estás a ver? São dos eco-team. Não é? Não. Que estupidez. Isto está tudo marado. Sempre fomos delta ao inicio. O que é que... Trocamos o nome. Sim. Eu não conheço nenhum deles. Esquerda. Vai para cima ou não? Não. Estão indo no meio. Continuando. Estão os dois ataques na parede. Mas tudo. Direita. Que legal. Que legal. Toma. Fui. Que legal. O cara já estava morto mas ainda quis dar-lhe mais. Acho que sim. Onyx meu. Mataste. Tens shotgun na outra. Está ai. Isso é BR. Boa. Certinho. Já percebi que estes gajos gostam de estar ali sempre engolfinados. É BR outra vez. Ficamos cá atrás. O gajo vai para o mesmo sitio. Estes gajos é maluco. 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 Estão os dois juntos. Ah não. Já não está. Estes gajos é maluco. As vezes me amado de frente para eu morrer. Boa. Ah, menino! Fua, Nixmel! Ah, esta arma parece que não me deu... Deu-me na cabeça, cabrão! Chupa! Chupa! Ah pois é amigos P90 Cuidado Ele que vem até connosco Ele é que tem que correr atrás da presença Só isto? Outra vez seis dois Ainda não Então agora ganhamos, ganhou mais ninguém Os outros desistiram Novembro? Onde é que está a ver isso? Não estou a ver nada Ah Phonix, está bem pronto Nevi Pronto Final Oito fora da player Vamos lá ver Não, é Team Também Delta Team, agora somos de Novembro Speedball No final Toda a gacha toda em the night Bem olha, já chegámos a final Já é fixe Já deu para divertir um bocadinho Já deu para divertir um bocadinho Bem não, podemos ir em frente Pela direita ou pela esquerda? Olhem estes dois pelo mesmo sitio Pela esquerda, pela direita Pela esquerda é melhor Pela esquerda Pela esquerda Pela esquerda Pela esquerda Ok, movia-se Muita Eu achei que elas foram Não Fica Não Não O que aconteceu? Não E aí E aí Tome 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 Direita Esquerda Direita Direita Tome 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 O Will O Will Tome Tome Vamo E depois eu choquei um pouco do alto Boa! Ai chaval, muito boa! Qual? Direita ou esquerda? O que? O que está ali? Oi! Corra! Vamos lá, Covid! Sim! Lá estou eu... Vou botar a... Fui para a esquerda, porque eu mandei-lhe uma coisa. Eu mandei-lhe uma granada. E aí, disparaste tantos. Estava morto era o que estava morto. Tenha calma, tenha calma. EBR. E aí, disparaste. É tudo para você. Vamos lá, vamos lá. Ten segundos. E aí eu não, eu ia virar-me Cabrão Fodeu-me Esta EBR está muito forte Vamos para a direita É para fogo antes que eu fui primeiro meu Vamos jogar Boa Boa Estes caras jogam bem alguns Pau Eu gosto da minha jogada por mim Tome O que é isso? Está aqui na direita, atrás dos... é o teu. Boa! Calhão! Final! Ganhamos. Está game. Uba! Hihihi! First place!